Olha eu aí! Estamos aí no nosso 11º dia de Veda e não me pergunte como eu tô vivo porque nem eu sei. Eu até tirei uma fotinha esses dias que mostrou um pouquinho das marcas do cansaço, foi essa foto aqui, dá uma olhada. Mas pelo menos o Veda tá me dando um retorno bem gostosinho, tô gostando. Cês tão aparecendo, cês tão comentando, cês tão aparecendo nas lives. Então muito obrigado por você tá aqui comigo pela 11ª vez e eu quero ver você me aguentar até o dia 31, beleza? E você que é novo aqui, eu espero que você goste do vídeo e se inscreva no canal pra você ficar sabendo o que tá rolando por aqui. E pra um dia talvez a gente se juntar, por exemplo, no bar do Moa e tomar uma Coca-Cola. Bom, hoje eu tô aqui pra falar de um tema que eu tenho contato praticamente todo dia. Na época do colégio eu ia e voltava andando pra economizar o dinheiro da passagem, pra no fim de semana, sei lá, comprar coxinha. Mas eu confesso que mesmo na faculdade eu ainda tinha dinheiro guardado do colégio. Aí eu usava esse dinheiro pra sair sem ficar pedindo pro meu pai. Só que depois que eu passei pra faculdade, a faculdade era longe, então não tinha como ficar andando pra ir pra lá. Então eu tive que aderir àquela experiência gostosinha chamada ônibus. E tudo bem que agora com o carro vai dar uma melhorada, agora eu vou poder ir pra faculdade de carro, só que antes eu queria eternizar a minha época de ônibus num vídeo. Pra um dia olhar esse vídeo e pensar, putz, olha aí o degrauzinho de vida que eu subi. Então vamos falar dos tipos de pessoas que você encontra no ônibus. E vamos começar pelo motorista, né? Que é aquela primeira pessoa que você esbarra. E eu acho que existem quatro tipos de motorista. O primeiro é o motorista gente boa. Aquele cara de bom humor, que puxa assunto, que dá bom dia. Que coloca do lado dele, na janelinha, um negócio com o escudo do time dele, sabe qual é? E aí meu parceiro, bom dia, como é que você tá, cara? Tudo beleza? E aí, viu o jogo do Flamengo ontem, cara? Flamengo tá sinistro. E família, como é que tá? Todo mundo bem? Teve aí domingão, almoçou com o pessoal, todo mundo unido, todo mundo junto? Pô, cara, é isso que eu gosto. Eu acho legal assim, família, todo mundo junto. Temos também o motorista músico, que é geralmente aquele cara que tem um bigodezinho clássico. Já é um cara mais na dele. Ele fica ali com um radinho do lado dele, geralmente ouvindo a sofrência. E tu vê que o semblante desse cara já é uma coisa mais abalada, né? Aquela pedrezinha mais caída, assim. Ele tá claramente lembrando de uma mulher que trocou ele por um cara que encontrou no bar. Sei lá, uma parada mais ou menos assim. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver, mas fora de amor. Que cilada, que ilusão. Gastão, troca o DVD, que essa maldade me faz sofrer o coração do Eba. Desse jeito você me desvou, cada dose cai na conta e o 100% orreda. Tem um motorista que tem preguiça de calcular o troco. Então, toda vez que você entrar no ônibus, ele vai falar a mesma coisa pra você. Pô, cara, 10 reais, tu não tem nota menor não? Vai trocar esse negócio aqui? Isso eu gosto. E tem um motorista que me deixa com mais raiva nessa vida. Que é o motorista que esquece de liberar a roleta. É fato, você entra feliz, você esbarra a costela na roleta e você fica bolado. Isso só acontece no dia que você acorda feliz. Que você acorda sorrindo, que você sai sorrindo, que você sai cantando. Aí tem que ter aquela pedra no sapato, que é o quê? O motorista que esquece de liberar a roleta. Aí tu bate com a costela na roleta, o teu dia já perde aquele essência positiva, sabe? Motorista, libera aqui, por favor. Beleza. Agora vamos falar dos passageiros. Que é aquele pessoal que tem mais contato com você, que é aquele pessoal que inclusive fica esbarrando em você o tempo inteiro. Fora que além de esbarrar em você, ainda pode esfregar o suvaco na sua cara, o que acontece constantemente. Então se com motorista às vezes era difícil de lidar com passageiro, é pior ainda. Eu não sei nem direito por onde começar, porque se tem um lugar que você encontra muita gente bizarra, é esse lugar o ônibus. Mas vamos começar por idade. Tem aquela criança pequena que chora sem motivo nenhum. É aquela criança que tá parada e do nada começa a gritar. Eu sou o tipo de pessoa que faz tanta coisa durante o dia que quando vai pra faculdade, eu aproveito uma hora que eu tenho que ficar dentro do ônibus pra dormir. Aí eu tô quase dormindo, quase dando aquela deitadinha assim, ó, deitando no ombro da pessoa que tá do meu lado. Aí aparece aquela criança e faz exatamente isso. Tem um aluno que sempre esquece o Rio Card em casa. Pra quem não é do Rio e não tá entendendo nada, Rio Card é um cartãozinho que o governo dá, que é pra você que é estudante de colégio público, poder andar de ônibus sem pagar passagem. Aí se não bastasse um negócio ser de graça, tem gente que esquece aquilo em casa todo dia. E eu falo isso porque minha faculdade fica num lugar que passa por muito colégio. Então tem semana que eu esbarro com o mesmo garotinho três vezes. Aí o menininho faz a mesma carinha de cachorrinho que tá na chuva. Tenta fazer um draminha, tenta fazer aquele charme pro motorista. Oi, Satinho, na moral, você libera a roleta aí pra mim. Eu esqueci o Rio Card em casa de novo. Na moral, eu sei que eu não sou nem mais aluno, que eu só tô com essa mochila aqui pra tentar te enganar, mas deixa eu entrar aí, na moral, Tino. Tem a pessoa que puxa assunto, que geralmente é uma velhinha, né? E a velhinha sempre puxa uns assuntos que envolvem reclamar. Tem a velhinha que reclama do clima. Ai, menina, que absurdo esse calor, né? Rio de Janeiro, meu Deus do céu. E tem a velhinha que aproveita que te viu ali com aquela cara de gente boa e tenta repassar pra você a lista de afazeres que ela tem pro resto do dia. Opa, dá licença? Boa tarde. Obrigado. Ai, ai. Dia cansativo desse, né? Droga. E pra piorar sair daqui ainda tem que ir no fórum, que eu botei uma ação lá contra a Casa Bahia. Tá querendo me cobrar a fatura que eu já paguei, né? Onde já se viu. Chegar em casa tem que fazer comida das crianças. E depois tomar aquele banho, né, que o velho vai tá em casa, né, sexta-feira, é aquela pimbada na certa. Tem a pessoa que pra mim é uma das pessoas mais vacilonas de todas, que é o jovenzinho que senta ali no banco preferencial. Eu não vou ser hipócrita, tá, gente? Eu também sento no banco preferencial porque eu gosto de sentar ao máximo de perto do motorista porque ali tem aquela câmera, né? Eu acho que o assaltante não vai ser tão cara de pau assim de me assaltar na frente da câmera. Mas se eu vejo um velhinho, se eu vejo uma pessoa machucada, se eu vejo uma mulher grávida, é claro que eu, pô, poxa, vem cá, cara, senta aqui, poxa, aqui, ó, tem um lugarzinho aqui, pô, senta aqui na moral, cara, vai lá, fica à vontade, fica tranquilo, vai lá. Só que o vacilão é aquela pessoa que vê que vai entrar um velhinho, vai entrar uma mulher grávida, vai entrar uma pessoa machucada, uma criança com bebê, uma criança com bebê não, pô, uma mulher com bebê. Aí ele repara isso, já dá aquela recaída de lado, já pega a mochila, já agarra a mochila. Isso é uma vacilação, cara, porque aquele lugar nem era pra você. Eu mesmo tô errado em sentar no banco preferencial, mas quando aparece alguém eu vou lá e saio, entendeu? Isso daí é feio ficar lá, porra, fingindo que tá dormindo, sacanagem isso. Nessas horas é bom ter uma pessoa barraqueira no ônibus, né? Que é aquela pessoa que cutuca, que é uma pessoa que tá dormindo. Teve um dia que me apareceu até uma pessoa dessa da discórdia que eu fiquei meio chateado. Eu tava dormindo no ônibus de verdade, eu não tava no assento preferencial, mas a mulher queria que eu levantasse pra um cara que tava machucado, porque tinha várias mulheres no banco, sabe? Eu, por ser homem, eu tinha que levantar. É claro que eu fiquei pé da vida quando a mulher me acordou, porque não era nem com ela, só que eu vi o cara machucado, eu falei, pô, parceiro, senta aí e tal. Ele falou, não, não, relaxa, eu entrei aqui agora, mas eu já vou descer no próximo ponto. Aí eu mandei aquele olhar na cara da mulher que eu queria ser o ciclope naquele momento, que era justamente pra... Como a gente poderia falar de pessoas no ônibus sem falar da pessoa fedida? E parece que essa mesma pessoa que tá fedida sabe que tá fedida. Então a pessoa faz questão de entrar no ônibus com regata, e essa mesma pessoa faz questão de ficar ali com o braço aberto de feito para o ar-condicionado. Pro arzinho bater na axila dele e jogar pra todo mundo ali atrás, eu acho que isso é uma sacanagem. Bota o desodorante, cara, desodorante é barato. Tem uma pessoa que me irrita muito no ônibus, que é a pessoa que só aparece quando eu tô atrasado, que é a pessoa que sempre erra o ponto. Essa pessoa só aparece quando eu tô correndo, quando eu saio de casa doido pra chegar logo na faculdade, porque eu tenho uma prova que eu tenho trabalho pra entregar. Ou então que o bandejão vai fechar e eu preciso muito comer. Aí entra a pessoa lá toda enrolada, cheia de sacola. Aí vai chegando o ponto dela, ela vai lá, puxa o negócio, ela espera o motorista parar pra falar Putz, não é meu ponto aqui não, motorista? Você me desculpa, você me perdoe, é meu próximo? Aí não só eu fico bolado, como todos os passageiros ficam bolados e o motorista fica bolado também. Aí ele com toda a sua boa vontade fala Tá bom, vamos lá, no próximo. Aí ele vai lá, anda até o próximo, a pessoa puxa. Aí a pessoa dá uma de abusada, né? Ela chega e fala Pô, motorista ali, tá vendo um viaduto ali na frente? Você pode me deixar entre ele e a árvore, por gentileza? Eu não aguento, não. Eu não aguento, não. E eu adoro quando o motorista quebra essa pessoa com uma só palavra, com três letras. Não. No ônibus também tem aquela pessoa pegajosa, que é a pessoa que tem o ônibus inteiro livre e ela quer sentar do teu lado. Eu até pesquisei aqui na internet, ó, a medida padrão do ônibus é de 12 metros. E tem dia que o ônibus tá vazio, então a pessoa tem ali uns 10 metros pra escolher, né? Porque tem 2 metros ali entre o motorista e a roleta. E tem um monte de lugar livre, mas ela escolhe sentar onde? Do seu lado. E quando é homem, eu já acho que é assalto. Então quando ele senta, eu já levanto e falo assim Pô, moço, dá licença aí que eu tenho que descer. Pô, perdi até o ponto aqui, moço. Dá licença aqui, por favor. Obrigado, viu? E pra fechar, como é que a gente poderia esquecer do funkeiro? Funkeiro já é aquela pessoa mais despojada. E aí tu percebe que o cara é funkeiro, primeiro pelo visual. E segundo, porque ele chega num ônibus cheio de marra. Aí ele chega, fica cheio de marra, já senta logo no canto e fica nesse estilo. E aí, rapaziada? E aí, meu? E agora eu até fiquei pensativo aqui. Como é que seria se eu fosse o funkeiro do ônibus? E é isso aí, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. De se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Toda vez que eu falo essa parte, eu tenho que puxar aquele A do pulmão. Porque bate até um desespero aqui quando o A vai acabando. E escreve pra mim aqui embaixo também o que você achou do vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo pra eu fazer. Tamo aí quase na metade do VEDA, então ainda falta tema pra caraca pra gente fazer. Então me ajuda aqui com umas sugestões, beleza? Eu respondo todos os comentários. Então se você não falar nenhuma merda pra mim, o seu não vai passar batida. Eu vou falar com você também. E se você gostou de mim, da minha pessoa, essa pessoa legalzinha aqui, que minha avó sempre fala que eu sou legal. Me segue aqui nas minhas redes sociais, que é pra você ficar informado sobre o que eu ando fazendo. Projetos do canal, projetos da minha vida de modo geral. E também pra você ficar informado sobre o VEDA, quando saem os vídeos, etc, etc, etc. E faltou algum tipo de pessoa no ônibus, escreve aqui nos comentários pra mim também, beleza? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra todo mundo e até amanhã. Valeu! E aí Tchau! Tchau!